E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Thiago Simões. Eu queria compartilhar pelo menos 5 dicas, tá? Muito, mas muito valiosas, tá? Pra você ganhar muito dinheiro com o negócio de internet marketing, tá? Já vou avisando que esse conteúdo, né? Esse vídeo, né? Que você tá vendo não é... não é pra... não é nem uma brincadeira, tá? É pras pessoas que querem realmente ganharem muito dinheiro ter um negócio muito sustentável, né? Com o negócio de internet marketing, tá bom? Então a primeira coisa, né? Que você precisa entender é que você só vai ganhar dinheiro, né? Com negócios online, né? Negócio de marketing digital, marketing online, internet marketing se você tem alguma coisa pra vender, né? Seja um produto, seja um serviço, tá? Você precisa ter alguma coisa pra você vender. Então preste atenção nessas dicas que eu vou passar aqui pra você mas tenha em mente que é necessário você vender alguma coisa, tá? Então a primeira coisa, tá? A primeira dica, né? Que eu preciso passar aqui pra você é que você precisa tomar a decisão de se profissionalizar, tá? Quando eu falo aqui de você ganhar dinheiro com o negócio de internet marketing eu não tô dizendo pra você ganhar um trocadinho, tá? Uma renda extra, tá? Eu tô dizendo pra você ter negócios, tá? Que te paguem pelo menos 10 mil dólares mensais, tá? Eu já falei aqui em alguns outros conteúdos e vídeos 10 mil dólares mensais é o mínimo que eu recomendo e que eu encaro como um negócio de verdade, né? Um empreendimento pela internet. Menos do que isso, se você estiver pensando em ganhar menos do que isso você pode ter certeza que você vai estar muito aquém das suas habilidades, tá? Daquilo que é possível de você ganhar, tá? E normalmente quem ganha menos do que isso é porque tá aí e não entendeu, né? O potencial da internet, né? De você, enfim, fazer múltiplas vendas e conseguir muitos clientes. Então você precisa se profissionalizar tem que decidir não é decidir, ah, eu quero ganhar dinheiro, Thiago não é isso, sabe? Decidir de verdade eu vou fazer isso acontecer na minha vida, tá? Eu vou transformar a minha vida eu vou realmente detonar com tudo e vou realmente fazer as coisas acontecer. Então eu vejo que tem muita gente, eu converso com muita gente, né? Todos os dias Então muita gente fala, Thiago, quero ganhar dinheiro quero que você me ensina mas essas pessoas não tomam a decisão verdadeira de se profissionalizar Essa é a recomendação A primeira recomendação que eu preciso dar pra você é de você jogar o jogo de gente grande você se tornar realmente um profissional A segunda coisa que você precisa de conhecer é conhecer os seus números, tá? Quantas vendas você precisa fazer pra chegar, por exemplo, nesses 10 mil dólares mensais, tá? Enfim, que tipo de produto que você está promovendo? Qual a comissão que esses produtos pagam pra você? E aqui uma outra recomendação faz parte dessa segunda, tá? Não promova, tá? Apenas produtos de baixa remuneração Eu vejo muita gente que vai ali no Hotmart ou no... Enfim, tem diversas plataformas de afiliados, por exemplo ou criam até produtos próprios, né? Que na venda, né? A remuneração é muito baixa, né? As comissões são muito pequenas normalmente abaixo de 50 dólares, tá? Então, a minha recomendação é que você você até pode, tá? Promover produtos de menores valores mas foque em promover produtos de altas comissões Enfim, produtos que te paguem acima de 100 dólares 300 dólares, 500 dólares Eu promovo produtos que me pagam até 3 mil dólares de comissão em uma única venda Então é fácil de eu saber quantas vendas eu preciso fazer pra conseguir atingir os resultados que eu quero Olha, eu quero ganhar 10 mil dólares Esse mês eu preciso fazer 3 vendas desse produto de 3 mil e mais algumas vendas um produto de 500 ou de 300 e tal Eu consigo bater a minha meta de 10 mil dólares mensais, tá bom? E a terceira recomendação, tá? Vou dar pelo menos umas 5 aqui 5, 6 recomendações aqui pra você A terceira recomendação é você detonar e inovar tráfego pra sua oferta Se você sabe Por isso que eu recomendo aqui produtos que pagam comissões grandes Se você sabe que você Vamos supor que você está promovendo um produto que te paga 500 dólares de comissão por venda Se você sabe que esse produto te dá 500 dólares de comissão Não há problema nenhum em você investir 100 dólares 200 dólares, 300 dólares pra você fazer uma venda Investir em tráfego qualificado pra você levar pra essa venda Então você sempre vai ter lucro Desde que você saiba os seus números Quando é a recomendação passada aqui Então é impossível você conseguir Vamos pensar de forma muito alta É impossível você querer ter um negócio que te renda milhões de dólares por exemplo Se você não investe pelo menos um milhão de dólares em tráfego Você precisa investir Qual que é o investimento que você deve fazer? Isso vai depender muito do produto que você está oferecendo Por isso que eu digo que produtos de valores mais baixos é um pouco mais complicado porque normalmente você gasta mais do que aquilo que você que te retorna vai retornar pra você Então tá muito cuidado com isso Eu recomendo que você foque em promover produtos que te paguem altas comissões A outra coisa Não é só respeito de tráfego A quarta recomendação que eu dou aqui pra você é que você escolha produtos que convertam muito bem É preciso que você entenda a respeito de funil de marketing Enfim, se esse produto que você está promovendo tem uma boa aceitação Não dá nada Se você querer vender um produto que paga 5 mil dólares de comissão você não há venda Ninguém gosta do produto Não há procura pro produto Então você tem que entender o mercado Você tem que perceber se há uma demanda pro produto que você está querendo oferecer E se houver essa demanda é você conhecer seus números tá tráfego ali Eu atualmente eu invisto quase 10 mil reais por mês em tráfego em compra de tráfego qualificado pras ofertas que eu faço e enfim eu ganho muitas vezes mais do que isso Mas por quê? Eu conheço meus números e eu costumo promover produtos que paguem altas comissões E a quinta recomendação para não tornar esse vídeo muito longo aqui vou dar essas cinco recomendações é que você se seque de pessoas que possam ajudar você a entender tudo isso faça masterminds participe de seminários tanto ao vivo como tanto presenciais como às vezes online existem diversas conferências sendo feitas toda semana que ensinam a respeito de tráfego como promover um monte de coisa como analisar conversões então procure ver na internet o que está rolando compre cursos a respeito disso logo como disse no primeiro passo você tem que se profissionalizar você tem que estar sempre procurando se reciclar e aprender novas técnicas novas formas de você conseguir tráfego converter esse tráfego em contatos converter esses contatos em clientes então com essas acho que eu dei cinco ou seis recomendações aqui para você e a forma que você vai ganhar dinheiro pela internet não existe mágica não existe enfim não existe nada de maracutaia aqui você tem que entender como tudo isso funciona mas uma vez que você entende isso você tem condições de como eu disse aqui faturar pelo menos dez mil dólares mensais com um negócio de internet marketing fuja do amadorismo fuja de esquemas ah eu quero conseguir um esquema aqui para conseguir um tráfego mais barato não faça o que os profissionais estão fazendo o que eles estão recomendando promova os produtos que eles estão promovendo normalmente se eles estão promovendo é porque são coisas boas entenda e se aproxime de pessoas que vão ter condições de ajudar você que vão ter uma mentalidade enfim muito mais expansiva né do que você é isso que eu tenho feito nos meus negócios tenho procurado me cercar também de pessoas que enfim que ganham muito mas muito mais do que eu é porque para elevar o meu jogo para eu não ficar no comodismo e me contentar né eu poderia me contentar e ganhar sei lá dois, três mil reais né mas isso nem de longe passa pela minha cabeça porque eu sei que conheço pessoas que ganham cinquenta mil cem mil reais por mês com o negócio internet marketing e sei que tudo isso é totalmente possível de acontecer tá bom então espero que você tenha entendido essa mensagem tá isso possa servir eu não sei se você já desenvolve algum tipo de negócio pela internet se você já desenvolve procure enfim refinar todas essas coisas que eu passei para você e se você ainda não não você está querendo empreender em negócios pela internet tiver interesse em trabalhar junto com a gente né e promover as mesmas coisas que eu promovo o meu grupo de trabalho e promover também vou deixar um link aqui para você ter mais informações a respeito da forma que a gente faz todo o sistema que está enfim que a gente está gerindo né questão de vendas em tráfego conversões tenho certeza que você vai gostar bastante se eu puder ajudar você em alguma coisa se você tiver algum comentário para fazer alguma dúvida entre em contato comigo também tá bom vou ter o maior prazer em te ajudar um abraço e até a próxima tchau tchau tchau